Pega a rádioa Pega a rádioa Pega a rádioa Pega a rádioa Olha a Dani está na Telefone está no rádio A Dani está no rádio Que louco Olha, chame tudo Você está pensando? Não dá? Não Aريk Do 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 A gente vai dar perseguição no preso. 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 A gente vai dar perseguição. A gente vai dar perseguição. A gente vai dar perseguição no preso. A gente vai dar perseguição no preso. A gente vai dar perseguição. A gente vai dar perseguição. A gente vai dar perseguição no preso. 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 É a Avenida Brasil. Pode ser, pode ser. Blockbuster inaugurado há pouco tempo. Bom, estamos agora passando pelo bairro da Amoca, entendeu? Cool. O que esse cara quer? Aquele escadão do Torão. A gente vai ser identificado. Um beijo aqui. Blockbuster da Henrique Chalma. Ah, é o cara me vendendo bandeira. O que acendeu aqui do meu lado? Olha, uma luzona acendeu. Filma lá o bagulho. O que acendeu, porra? Ele tá babado, cara. Meu, tem alguma coisa acendendo aqui atrás. É um telão que tem aqui atrás. Atrás, hein? Ah, aqui não. Para a esquerda. Aqui? Vou rolar. E olha os casas, amigo. Olha os casas. Eu quero casar com o que eu quero morar aqui. É, também. Olha, meu animal. Eu quero morar aqui. Rua Peru. Eu quero morar aqui. Rua Peru. Estamos na Rua Peru. Rua Venezuela. Caralho, as casas aqui só tem corteirão, tá ligado? Ih, olha isso. Olha, eu morava aqui, gente. Essa casa aqui era minha. Era a sua, essa casa? Era essa aqui. Essa aqui. Essa era minha. Meu pai vai comprar essa. Olha, essa é do Ander. Lembra desse? Ibirapuera, Vila Mariana. Pinheiros, Vacaembu, Consolação. Vindo você pra cá. É aqui. Estamos nela, acho. Essa descida aqui. Essa aqui? Pera um pouco. Essa aqui? É. Avenida Europa aqui? Avenida Brasil, essa. Não, essa aqui. Que é Brasil. Avenida Brasil? É lá no fim. Tá descendo isso aqui. Vai, Jardim Europa. Cidade Jardim, capital. E aí? É pra... Ó. É a rua essa. E agora? É pra... É pra... Dá pra entrar aqui? Dá pra entrar aqui? É que eu não sei. Dá pra entrar por lá? Rua... Colômbia. Pera um pouco. Pera aí. É pra entrar por Andorra, não é? Eu acho que é isso mesmo, né? 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 Importante, um aperto. Crash test. Novo palio. Esse cigarro é uma palhaçada, hein? Você não gosta? Esse aqui é a minha escada, tá, gente? Pra quem não sabe, eu morava aqui. Estamos aqui na Avenida Europa. Acho que é Europa ou Londra? Não, agora é a Avenida Europa. Rodona. Ó, deixa eu te falar. Em direção ao... Eu tenho que morar aqui, viu? Hã? Eu tenho que morar aqui, na Avenida Europa. Nossa, tinha que apelar uma árvore, hein, cara? Ouviu? Quebrou buzão. Quebrou buzão. Ah, eu tô ligado. É nos Estados Unidos, né? Hã? É na rua nos Estados Unidos, né? Ah, não sei. Só faz três semanas em trance. É, mas é uma emoção. Muito bom. É emoção, calma, você fica do lado. Você vai ver o Amaral. Não se preocupe. Você é apaixonada por ele? Só. Que paixão. Aqui que é a Pandora. O Inglésio tem que dar uma sembrinha nessa bosta aí, cara. Mexeu o cu e as calças aí pra pagar, não. Duas na terceira fecha. Sério? Ué, é só pegar a falha... É só pegar a falha lima direto. É, então, meu... Sei lá, na hora eu me atrapalhei, né? Olha esse cat animal, esse cat, hein? É, é, é a praia da com aqui, ó. Bingo, Cidade de Jorge. E aí, tá direto? Tá direto. Aqui é a Faria Lima com a Avenida Europa, né? Mostra quem que tá lá hoje. E aí, tem um desligado. Bolá, acho que... Bolágua. Olha, tem Bolágua no cantinho. Bolágua no cantinho. Bolágua no cantinho. Lembra desse choque? Esse poço aí, ó. É que Donalds aqui é que não falta, né, cara? Não, é um em cada esquina. Nós estamos em Nova York. Estamos em Nova... Nova Jersey. O que, Beco? Jersey. Nossa, tem São Paulo. Não, não, não. Como é que chama aquele barril de Rio, dos Estados Unidos, ó? Beverly Hills? É. Nossa, cidade, né, Beco? Isso aqui é Beverly Hills, São Paulo, gente. É, Beverly Hills, São Paulo, de São... Pera aí, Beco. Era aqui, né? Essa é a cidade. Que merda, eu viajei. Esse shopping aqui é 24 horas. Lá na frente da... Esse shopping aqui é 24 horas. Onde que eu vou sair aqui agora? Agora fica eu. Puta, passamos. Nossa, fica eu. Como que eu vou voltar aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá mostrando, ó. Não. Quem tá aqui pode vir. Só não pode que... Olha, o pé acaba aqui. Estamos aqui na rua Doutor Mário Ferraz. Que que é isso do teu carro, Beco? Pertinho do McDonald's, travessa da Avenida Europa. É, Beco. Você deve escutar. Paralela... Não, não. É desse golzinho. O cara tá com parabólica dentro do carro. Esse aqui já está no jardim, né? É tão ruim definir o McDonald's. É isso mesmo? Você tem que entrar? Eu acho que é na... Aí... Aí na próxima, acho, né? É devagar. Zé, não faz barulho de qualquer negócio. Não é do seu carro. Não, nós estamos embora. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é que é ele. Ai, que doceda dele. Você afusa com essa becoinha? Eu não fui mandando ele. É, ele tem esse shopping. Não, não sei. Não sei. Não sei. É, meu. O que vai ser animal? O que vai ser animal? Animal te põe. Shopping 24 horas, vejam. Essa sala me lente muito louca, né? Seria. Aqui? É, aqui. É, aqui. De uma igreja. Parei com você, mano. E agora? Vão fazer o que? Vambora? Está aí no Mourinho. Do pé. Os animais ainda nem mandam. Não mandam, não mandam se pôr. Praça Professora Américo de Moura. Olha essa escola, que legal. 13 graus. Tchau. 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 Não é? Não é? Sim Não é? Não é? Não sei Você tem o teu de DP? Fazer um programa aí, tia Não é? A antiga essa 3000, é? A 3000 93, né, antiga E o nome do cara não é nem Eduardo Não dá pra filmar Dá pra filmar Não dá pra filmar Não dá pra filmar Certo não! E o que aconteceu? Não dá pra filmar Não dá pra filmar Não dá pra filmar O que é isso? O cara empilhou o meu nome. O cara ali empilhou o meu nome. Dá pra parar isso aí, meu? Você vende? Coirinha, vinha aqui. É mulher aquilo lá, hein, velho? Mulher nada. Mulher? Olha a estrada aqui. Ah, não tem nenhum lugar. Você vai ver agora. Que bonita, né? Olha a minha frente aqui, ó. Tem que ser muito caralho. Ela vai acabar. Não precisa por outro. Descortando essa praça aqui. A de doutora velha, boa loira. Olha isso. Baixa a câmera. Baixa a câmera. Baixa a câmera. Baixa a câmera. Olha. Aqui é a câmera. Abra. Beleza. Não é o Beatriz. Se você se abrindo. E o My fiance. Vamos testar os seus conhecimentos musicales.